Bom dia, pessoal! Hoje, dia 18 de março de 2021, nós estamos aqui com formação de operadores de empilhadeira, a empresa SSA Alimentos. Apesar de toda a pandemia, né, e de todas as dificuldades, estamos aqui seguindo alguns procedimentos de protopola de segurança, atendendo as ondas aí, para que o trabalho seja feito com total segurança, sem risco, né, com contágio do Covid-19. O aluno está realizando atividade básica, atividade que trabalha tanto de frente quanto de ré, com o objetivo dele então dominar esse empilhamento, para que no segundo momento a gente possa trabalhar com os palhares aí, tá bom? Estrutura do Recife Belo Norte Junior, empresa J7 Treinamento. Um abraço, pessoal! Até mais!